Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Solar Smash Esse joguinho maneirão de destruição de planetas Que fazia um tempinho que eu não trazia pro canal porque eu tava esperando uma atualização maneirona E veio, cara, tem muita atualização maneirona Começando que eles adicionaram um monte de planeta, cara Agora tem todos os planetas do sistema solar, velho Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno Vamos ver Saturno, cara Olha o tamanho de Saturno, velho Não dá nem pra distanciar Caraca, caraca, caraca Gigantesco, gigantesco Saturno é muito grande, cara E também temos o pequenininho, o Mercúrio Mano, Mercúrio é bem pequenininho Também temos Netuno, que é gigantesco Marte, que já tinha Urano, que também é gigantesco E Vênus, que é um pouquinho menor que a Terra E os outros planetas que já tinha Eu acho que esse daqui já tinha, né? Não sei, cara Só sei que a gente vai destruir muito esses planetas Começando pela Terra Porque, mano, eu ainda acho a Terra o planeta mais massa de destruir É o seguinte, cara Tava vendo aqui, tem novas formas de destruição Ó, aqui não tem nenhuma Já tinha todas essas daqui, ó Jogar uma lua na Terra, cara Já tinha isso daqui É massa É massa pra caramba Olha isso Acaba com tudo e elimina quase toda a população Uma coisa nova que não tinha Deixa eu restaurar aqui É transformar o planeta em gelo, cara Agora a gente tem um raio Que congela o planeta, cara Ó, vamos jogar no Brasil Joga no Brasil E congela todo mundo, velho O que acontece, será? Se jogar no planeta todo, velho Congelar o planeta inteiro Joga aqui na Índia, que tem bastante população Joga aqui na China Congelando o planeta, a gente tá eliminando as pessoas? Eu acho que sim, né? Tamo eliminando todo mundo, cara E beleza E também temos esse daqui Que é um Mega Dunhai que atravessa o planeta Olha esse raio aqui, velho Olha esse raio aqui, cara Vou jogar no Brasil E olha isso Caraca, mano Olha isso Velho Esse daqui é o raio mais potente que eu já vi, velho Nem se compara a esse daqui, ó Nem se compara a esse daqui também Nesse daqui, velho Esse daqui é o raio mais potente do jogo, cara Vamos testar ele em Saturno O que acontece em jogar um raio desse em Saturno? Não vai? Mano, fura Saturno de um jeito louco aqui, hein? Será que fura os anéis de Saturno? Não dá nem pra jogar nos anéis de Saturno, né? Vamos testar em... Game do Magic O que é esse planeta, velho? Ah, isso daqui é uma lua de Saturno? Será? Eu acho que é uma lua de Saturno, velho Pelo meus conhecimentos É uma lua de Saturno E realmente, cara Esse raio acaba com tudo, velho Se quiser dá pra sumir com o planeta com esse raio aqui, velho Ah, e se jogar no Sol? Aí, vou jogar bem no Sol Joga no Sol Não acerta Pega o gelo no Sol Dá pra jogar gelo no Sol Explodiu Caraca, velho, explodiu tudo Explodiu o Sol jogando o gelo dele Olha isso, velho Caraca, que massa Deixa eu fazer um teste Vamos na Terra Eu quero jogar um gelo no Sol Ih, mas o Sol não tá aqui, mano Ah, não, tá aqui, ó Olha lá, ó Pum Explodiu Explodiu o Sol E olha isso, velho Olha a explosão solar Mano Acabou com a Terra A explosão solar acabou com a Terra Destruiu tudo E eliminou todo mundo que tava na Terra Inclusive eu que tava gravando esse vídeo, mano Acabou com tudo Eita, caraca, velho Explodiu com tudo, mano Caraca, virou em nada Será que... Esse planeta aqui Mano, lembram desse planeta? Esse planeta aqui é praticamente indestrutível, cara Cadê o Sol? Olha, tem outro Sol? Tem dois Sol O que acontece se eu jogar no outro Sol? Quero jogar no outro Sol O outro Sol não vai Só dá e um Sol Destruir Será que a explosão solar vai acabar com o planeta? Caraca, velho Até com o planeta mais forte a explosão solar acaba Será que ele vai se partir igual a Terra? Eu acho que vai, velho Se bem que ele é bem... Acabou Explodiu tudo, velho Caraca, hein E se eu vim na Terraforms Mars? O que seria Marte colonizado, cara? Os habitantes da Terra foram pra Marte e colonizar o Marte E eu vim e descobri uma nova criatura, cara Temos 3 bilhões de habitantes É menos que a Terra A Terra tem 7 bilhões Nesse planeta colonizado aí por Marte Tá colonizado em Marte Que isso daí é Marte Os humanos foram para Marte Tem 3 bilhões Então foi menos da metade da população, cara Será que esse planeta consegue sobreviver A um ataque de um super dragão, mano? Essa daqui é a novidade que eu tava esperando Galera, olhem só O super dragão Olha isso, cara Olha o dragãozão, velho Caraca, ele entra no meio da Terra O dragãozão fura a Terra E vai até o final? Será que ele vai atravessar? Caraca, eu não sabia disso Cadê? Atravessou a Terra, mano Isso é jogar vários Vários dragãozões Vão travar o jogo, né? Vamos colocar o máximo de dragãozões possíveis E vamos acabar com a Terra, velho A Terra em Marte, é claro Oi, tem uns dragão que não atravessam Esse daqui não atravessou E agora eu vou fazer um teste Será que uma explosão solar Vai eliminar um dragão? Cadê o sol? O sol tá ali Eu vou soltar alguns dragões Joga as minhocas também E essa minhoca aqui E já rapidão já vem E joga no sol Cadê? Cadê o sol? Mas joga Ó, explodiu Será que vai eliminar o dragão? Vamos ver se vai eliminar o dragão Olha lá, ó o dragão Cadê a explosão solar? Não veio? O dragão foi pro pau Mano, calma aí Vamos fazer uma experiência boa aqui Bora pra fazer uma experiência massa Cadê o sol? Mas dá pra jogar esse raio no sol, né? Tá, velho Destroy, boa demais Agora vem só o dragão Joga esse cara aqui E joga as minhocas Vamos ver o que vai acontecer Olha isso Olha isso Vamos ver se a explosão solar Vai acabar com a minhoca E o dragão parece que já foi, né? Acabou Caraca, velho Explosão solar Ele me deu o dragão A minhoca O... O ETzão Caraca, velho Seguinte Eu acho que eu já testei todos Tem pouca atualização, né, cara? Agora Eu quero mostrar, velho É... O sistema solar Sistema solar Geralmente nunca atualiza Mas agora Pelo jeito atualizou Tem como a gente Jogar fogo no sol E jogando fogo no sol O sol vai aumentar, cara Mas também tem como Jogar gelo no sol, velho E jogando gelo no sol Ele vai esfriar E vai morrer Bora jogar gelo Olha isso Reparem nos planetas em volta Olha a Terra aqui A Lua Vênus Mercúrio Olha, tá diminuindo Ele esfria Explode E acaba O universo todo, velho Destrói tudo Acaba com tudo, velho E agora Se eu jogar fogo nele Esquentar mais ainda ele Ele vai crescer E vai ficar gigantesco E vai virar uma estrela, mano Uma estrela de gelo Mas não é de gelo É uma estrela quente Quanto mais quente Mais azul O sol fica Então antes de continuar Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Sol azul Sol azul Foi lá Vamos ver o tamanho Que o sol chega, cara E ele vai crescendo E vai atraindo os planetas Pra ele Ou não Eu acho que atrai Acho que ele chegou no máximo, né E se eu colocar Um buraco negro aqui Caraca, puxou um monte de coisa Põe um buraco negro Um gigantesco, ó Tá puxando tudo Inclusive a Terra Vai pro pau Ó, puxou a Terra Vai puxar a Marte E o Sol tá ali, ó O Sol tá ali Ele é tão grande Que não tá sendo puxado Agora vai Agora tá vindo Será que o Sol Vai ser sugado Pelos buracos negros? Caraca, velho Mas tá Nem coloquei uns 10 buracos negros Vai eliminar o Sol mesmo, cara Se eu jogar gelo no buraco negro Não dá, né O que é isso daqui, cara? Ah, muda as órbitas, mano Ó, o Sol tá sendo sugado Vou aumentar a velocidade E tá indo pra lá Por quê, velho? Deixa eu colocar outros aqui O que acontece? Ó, ele ia vazar Só que eu coloquei uns buracos negros aqui E ele não tá vazando Pô, se eu jogar fogo Eu abasteço o Sol, cara Caraca, velho E se eu jogar gelo Eu vou diminuir ele E vou explodir Vou jogar aqui Um monte de buraco negro Vai sugar tudo O Sol Ele explode E acaba com tudo Caraca, velho Último teste Vamos destruir o planeta Mais forte de todos Apenas com um ataque Não destrói, cara Caraca, hein Não destrói mesmo, velho Assim destrói Destruiu Esse vem no núcleo E elimina o núcleo, cara Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo Malerão, olha isso, velho Taca um monte de ET Caraca, ganhei uma conquista ainda, hein Explodiu o Sol Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mano, me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau